...da iniciativa Ec for Good, uma iniciativa da Fundação Carlos Gumbente. É uma coincidência feliz fazermos esta apresentação numa sala chamada Almada Negreiros, porque é uma obra de Almada Negreiros que recebe toda a gente na Fundação e tem um nome muito desafiante, que é começar. E efetivamente temos de estar sempre a começar e é isso que nos move. Quem começa é porque acredita e foi também essa crença que nos levou a montar esta iniciativa. No sentido de perceber até que as novas tecnologias podem ter um impacto positivo naquilo que é o encontro de respostas para problemas sociais das nossas comunidades, e do nosso país, do nosso mundo, foi isto que nos moveu num processo interno de transformação digital, em que a Fundação está em curso, na Fundação. E nesse sentido, a primeira concretização desse processo foi a realização de um ECATOM, uma Maratona de Desenvolvimento Tecnológico, que se realizou na Fundação nos dias 23 e 24 de Abril e foi uma experiência nova para nós e extraordinária. Conseguimos transformar uma das nossas galerias de exposições num grande laboratório de experimentação tecnológica, com um desafio muito concreto, que é tentar perceber o papel das tecnologias no encontro de respostas para as questões do envelhecimento. Tivemos uma resposta massiva de potenciais interessados em participar, enquanto equipas, quase quase 500 pessoas quiseram participar neste ECATOM. Nós não tínhamos capacidade para receber tantas pessoas, tivemos 150 participantes, 35 equipas, que estiveram num processo muito intenso de desenvolvimento dessas respostas. No final do evento, sentimos que o evento não podia parar ali, e que tínhamos que dar outras oportunidades de apresentação das respostas que tinham sido ali desenvolvidas. E, nesse sentido, e porque a APDC tinha sido uma das nossas parceiras no ECATOM, sentimos que seria uma boa oportunidade apresentar esta iniciativa aqui no Congresso. Por isso, sem mais demoras, queria apenas agradecer às equipas que estão aqui connosco e que vão fazer o speech, a todos os parceiros que viabilizaram o ECATOM, a IBM, em primeiro lugar, que está aqui também connosco, a HP, a Samsung, a própria APDC, e também uma palavra muito especial à Universidade Católica Portuguesa, ao Pedro Oliveira, ao João Pedro Covas, que têm acompanhado as equipas. Por isso, esta sessão tem dois momentos. Um primeiro momento, o Pedro Oliveira apresentará uma panorâmica geral, efetivamente, deste potencial de ligação das tecnologias à resumoção de problemas sociais, a partir de um exemplo fabuloso desenvolvido no âmbito da Universidade Católica, que é o Patient Innovation, e depois teremos a apresentação de seis dos projetos que foram desenvolvidos nesse ECATOM. Para vos dar conta deste grande fim de semana que tivemos na Fundação, vamos passar, antes do atolco do Pedro Oliveira, um vídeo de dois minutos sobre o EC4GOOD. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 que também é patrocinado aqui pela nossa Gulbenkian. E se tiverem interesse, estão todos convidados para um evento que vamos fazer fora do Web Summit com alguns destes inovadores. Como o Amit Goufar, o Amit fez um arco um bocado mais complexo. Aliás, é um brinquedo caro, hoje custou 85 mil dólares. Mas o Amit ficou tetraplégico num acidente automóvel e desenvolveu o exoesqueleto mais sofisticado que existe no mercado e que permite a pessoas que não têm mobilidade para baixo da cintura voltar a andar, com algumas limitações, como vêm aqui, mas voltar a andar. Então, a ver, nós no nosso trabalho conseguimos encontrar uma quantidade de exemplos fabulosos como estes que vos estou a contar, como o do Louis. O Louis tem um síndrome diferente, tem uma fibrosis quística. É uma doença um bocado complexa, mas um dos problemas é que estes doentes precisam de limpar os pulmões. Todos nós, enfim, temos mecanismos naturais para limpar os pulmões, para deitar cá para fora o muco. O que acontece nestes doentes é que o muco fica muito agarrado a parede dos pulmões e é difícil tirar este muco dos pulmões. E se eles não tirarem, acabam por ter infecções e acabam por morrer. É uma doença fatal. Sabem, o que é interessante é que a esperança de vida desta doença eram 4 anos. Significa que os miúdos nunca passavam disso, em média. A esperança de vida hoje é cerca de 40 anos. O que é muito interessante é que muitas das soluções que funcionam na realidade foram desenvolvidas por doentes. Como ele, como o Louis Plant. O Louis Plant deve ter hoje 44 anos. Já ultrapassou a esperança de vida. E, na realidade, ele conta que nenhum de nós consegue ter a mínima ideia do sofrimento que ele teve ao longo da vida. Porque ele diz, eu como miúdo dormi num quarto úmido, que é uma coisa absolutamente horrível, mas acreditava-se que a umidade ajudava a soltar o muco dos pulmões. E depois, quando acordava de manhã, já sabia que tinha a minha mãe ou o meu pai à espera para fazer um tratamento que era tudo menos agradável. Que era, enfim, pancadas no peito ou nas costas durante 4 horas. Eram tratamentos de 4 horas diários. Para soltar o muco dos pulmões por espectração para que ele saia cá para fora. Na realidade, isto é baseado no princípio da garrafa de ketchup. Só para terem uma ideia, é assim um princípio um bocado básico. Como é que a gente tirou o ketchup da garrafa? Vira ao contrário e bate. Era isso que se fazia aos miúdos. Depois de levar 4 horas de pancada, ou, na realidade, 4 vezes 1 hora, com alguns intervalos, virava-se os miúdos ao contrário para que, por espectração, o muco saísse cá para fora. É tudo menos agradável, porque ele diz nós, além disto tudo, somos doentes. Portanto, não é só levar com a pancada nas costas e no peito. É que o nosso corpo já dói. Ele conta que depois de um transplante de pulmão, todo o corpo dele estava dorido e que só de pensar que tinha que fazer um tratamento era uma coisa absolutamente excruciante. era mesmo horrível. E o que lhe aconteceu, a certa altura, foi muito interessante. É que ele foi a um concerto. Foi um caso por acaso que isto lhe aconteceu. Ele foi a um concerto. E o que é que lhe aconteceu neste concerto? Aconteceu que ele percebeu que quando os músicos tocavam, ele tinha crises de tosse. Quando os músicos paravam de tocar, ele parava de tossir. E os músicos tocavam e ele tossia mais. E os músicos paravam de tocar, ele parava de tossir. Isto foi altamente embaraçoso, porque era um concerto de música clássica. E como devem calcular, enfim, num concerto de música clássica, somos supostos de estar silenciosos. Foi de tal maneira embaraçoso que ele diz, durante o intervalo, então foi horrível, porque as pessoas olhavam para mim, já toda a gente tinha percebido que eu era o tipo que estava a tossir o concerto todo, e no intervalo eu estava super confortável, estava feliz da vida, sem perceber porque é que isto estava a acontecer. Depois do intervalo, o andamento da música aumentou e foi ainda pior, porque ele teve que sair do concerto, e na realidade teve logo uma crise de espectração à porta do concerto. E ele foi para casa a pensar naquilo e percebeu que o que lhe tinha acontecido é que ele estava a vibrar, no fundo ele estava a tossir, porque as vibrações dos altifalantes da música faziam vibrar todo o corpo. E esta vibração até acabava por ser algo positivo, porque era precisamente aquilo que permitia eventualmente soltar o muco dos pulmões. Repara, ele começa a pensar nisto e pensa, se eu pudesse ir a um concerto todos os dias, eu até limpava os pulmões dessa maneira. Não dá. O que eu posso, porventura, fazer é experimentar com altifalantes. E o que ele passou a fazer foi pôr altifalantes, colunas de som à frente do peito, para levar precisamente com esta vibração e para fazer este tratamento. E aquilo resultou. E é de tal maneira que ele, enfim, começou a evoluir, porque também percebeu que nem toda a música dava igualmente o mesmo resultado, que era normalmente até batuques, pum, pum, que fazia vibrar mais o organismo. E é assim, pouco a pouco, que ele desenvolve o que vocês veem ali. O Frequencer é uma máquina desenvolvida por um doente, de fibrosis quística, e que é uma das soluções mais populares para o tratamento desta doença. Reparem, mais uma vez, quem é que desenvolveu a solução? Foi o doente. Quer dizer, quem se interessa por inovação sabe que normalmente não é assim. Normalmente são empresas, não é? Ou são cientistas, ou são médicos, estamos a falar de medicina, que na realidade desenvolvem soluções muito interessantes. Algumas delas médicas, outras simplesmente soluções com muito interesse na qualidade de vida das pessoas. Quer dizer, quando nós estudámos fibrosis quística, percebemos que mais de metade das soluções tinham sido desenvolvidas por doentes. Não vos vou amassar com todos os exemplos, mas desde o uso de trampolins. Porque basicamente, uns pais na Austrália perceberam que quando os miúdos estavam a saltar nos trampolins, eles estavam a vibrar o corpo todo. E que era uma boa maneira de fazer o tratamento. E qualquer criança prefere ser mandada para o trampolim para fazer o tratamento, em vez de estar a levar pancada, como devem calcular. Ou uma surfista na Nova Zelândia que também percebeu que o surf a ajudava. E quando começaram a pensar nisso, perceberam que o surf a ajudava, porque enquanto estava na água, levava com muita água salgada na cara. E isso ajudava a limpar as vias respiratórias. Enfim, resumindo, nunca mais acabavam os exemplos. Exemplos que muitas vezes são de doentes. E eu agora podia-vos ter contado 650 histórias destas. Descansem que não vou contar. Mas também às vezes são de cuidadores. Às vezes são X muito simples, se quiserem. Como o da Joaquina. Sabem que a Joaquina é mãe de uma criança com síndrome de Angleman. É uma doença horrível, não vos vou tentar explicar, até porque eu também não sou médico e não conseguia. Mas um dos problemas que estes miúdos têm é que quando são supostos levantar-se e começar a andar, simplesmente não têm motivação, não têm sequer estrutura muscular para fazer isso. E o filho da Joaquina tinha quase sete anos e ainda não andava. E a Joaquina tentava tudo e mais alguma coisa e nada parecia funcionar. Até que um dia, um sábado à tarde, aconteceu-lhe uma coisa incrível. Que é, ela foi a uma festa e levou o miúdo. E quando chegou à festa, o que percebeu é que havia muitos balões dela e o assim a flutuar no ar, como há nas festas, e para a surpresa dela, o miúdo ficou chitadíssimo com os balões e desatou os saltos para agarrar os balões. E quando ela viu, finalmente, o filho chitado com o que é que seja, o que ela pensou foi, bem, se tu estás todo chitado com os balões, eu já sei qual é que é a solução. E foi comprar balões, espalhou os balões pela sala toda, pela casa toda, na realidade, e pouco tempo depois o miúdo andava. E o que foi notável é que esta solução era completamente desconhecida de toda a gente. Uma solução muito simples, não custa nada, não é? Qualquer um de nós pode fazer isso hoje em casa, espero que ninguém precise, mas se precisarem, já sabem que, basicamente, a solução existe e é muito simples. E sabem, uma das minhas surpresas em conversas como estas, em conferências por esse mundo fora, foi que eu comecei a receber inputs de pessoas na audiência a dizer obrigado por partilhar, porque, na realidade, eu tenho um filho, um sobrinho, qualquer coisa, com a mesma doença, às vezes com outras doenças, e funciona. E eu fiquei bastante impressionado, quer dizer, obrigado por... eu ter falado nisto, devia haver um mecanismo mais eficiente para que estas soluções fossem partilhadas, porque, seja cuidador, seja doente, existem infindáveis soluções por aí, não é? Como o do KERAT. O KERAT, basicamente, trata do avô que tem uma demência. E qual é que é o problema do avô? O problema é que, muitas vezes, estas pessoas com demência se perdem, não é? saem de casa, saem da cama, quando estão a dormir, começam a vaguear, e, enfim, é preciso voltar a encontrá-los. O KERAT, que também vem cá, ao Web Summit, basicamente, percebeu que conseguia resolver o problema. O que ele fez, para o problema do avô, quando estava a dormir, foi pôr um sensor na meia, de maneira que o avô, quando se levanta, e carrega, certamente, no pé, não é? e, na meia, imediatamente, ativa um alarme que diz, quem tiver o telemóvel, onde é que o avô anda? E, se ele, eventualmente, sair, vão atrás dele. Lá está, mais uma vez, uma solução desenvolvida por um miúdo, que, enfim, é que, como muitos de vocês. Soluções muito interessantes, não é? Soluções como esta do pai da Kili. Aqui foi o pai da Kili, que, quando percebeu que a miúda tinha que fazer muita quimioterapia intravenosa, o que significa ficar num hospital agarrado àqueles suportes, ninguém sabe bem o nome para aquilo, chamam-lhe Bobis, não é? Mas é uma chatice estar agarrado àquilo. Quando percebeu que a Kili tinha que estar agarrado àquele suporte, percebeu que também conseguiu desenvolver uma solução e o que ela desenvolveu, o que ele desenvolveu foi uma mochila onde agora todo aquele sistema é incorporado e agora, basicamente, a Kili tem muitos mais graus de liberdade. Lá está. É, às vezes, bastante simples que permitem soluções fantásticas. Aqui, a solução da Debbie é para uma criança com paralisia cerebral. Na realidade, mais uma vez, estes miúdos não se levantam e não começam a andar e o que esta mãe de Israel fez foi o sistema que vocês veem aqui, enfim, que é basicamente quase um casaco que ela veste ao miúdo, de maneira que depois agarra o miúdo às pernas da mãe e os pés do miúdo aos pés da mãe ou do pai que andem com isto e agora estes miúdos começam a andar desta maneira. Ou seja, nós, no nosso trabalho, estávamos a encontrar imensos exemplos e depois, quando montámos a plataforma precisamente para permitir a partilha, começaram a acontecer histórias fantásticas. Deixem-me contar-vos esta história. A história do Ivan Owen, uma pessoa que teve uma vez connosco na Gulbenkian quando fizemos o lançamento deste projeto. O Ivan, basicamente, era um papeteer. O que ele fazia era fantoches, marionetes para o teatro. Trabalha em Seattle, vive em Seattle e o que ele fez uma vez sem nenhum objetivo particular foi colocar na net um vídeo de uma mão que ele tinha feito, que é aquela que vem ali no canto superior direito. O que, basicamente, esta mão faz é mexer. É uma mão um bocado horrível. Parece o Eduardo de mãos de tesoura. Ele colocou isto no YouTube sem nenhum objetivo particular. Mas ficou particularmente impressionado porque logo a seguir recebeu um e-mail de um carpinteiro da África do Sul. É o Sr. Richard Vanassi que também vem ali na fotografia e que lhe dizia sabe, eu sou carpinteiro e costumava ter cinco dedos. Acontece que a máquina me levou três e é uma chatice porque eu agora queria ter uma mão, não é? E não tenho dinheiro para uma mão a sério e, portanto, será que há uma solução que eu possa desenvolver consigo para ter uma mão parecida com aquela? Enfim, o Ivan disse-lhe imediatamente que sim e o que aconteceu a seguir foi que ele começou a trabalhar numa mão para o Richard Vanassi. Não uma mão tão básica como aquela mas um pouco mais sofisticada. O que aconteceu a seguir foi também muito interessante porque a mãe do Nuno conheceu o Ivan o Ivan conheceu a nossa plataforma e a certa altura a mãe do Nuno e o Nuno a Carla e o Nuno apareceram lá na Católica a dizer se nós lhe podíamos imprimir uma mão. Foi assim uma pergunta que para mim como professor não sabia exatamente como é que cabia de responder nós obviamente tínhamos uma impressora 3D mas como tínhamos também a Salomec que está aqui na sala que é uma especialista de impressão 3D e até tivemos a ajuda do Ivan porque íamos ter um evento feito na Gulbenkian esta fotografia vem da Gulbenkian e imediatamente começámos a pensar no assunto. E deixem-me mostrar-vos em 2 minutos o que é que nós fizemos. Isto foi feito na Gulbenkian é um vídeo feito num iPhone portanto é um bocado básico mas deixem-me mostrar-vos. bem, tivemos que comprar partes, não é? Fomos às compras isto é para a sexta-feira isto já é a nossa impressora a trabalhar algumas pessoas da equipa o Ivan Owen Isto já são algumas das partes da mão O que você está fazendo Ivan? Ok, então agora que nós começamos a printar e os primeiros pausos estão feitos nós vamos ir para o menu LCD e turnar o fã que Salomec e eu adicionaram Salomec, que é você Ok, aqui nós vamos Já são as partes a tomarem forma Isto é na Gulbenkian de repente tínhamos uma conferência na Gulbenkian e portanto fomos todos para a Gulbenkian Como devem calcular não existem propriamente músculos, não é? O que existe é fio de pesca que substitui os movimentos da mão Isto deve ser domingo no princípio da tarde Pouco tempo depois tornámos ao Nuno para vir conhecer a mão nova dele Pensem nisto Este miúdo nunca tinha pegado em nada na vida, não é? Não tinha braço e mão O que nós conseguimos com uma impressora 3D Com a partilha de um código foi num fim de semana em que tínhamos enfim, uma conferência e até estávamos bastante ocupados basicamente e com um custo total de não sei se sabem qual é o custo desta mão mas de 18 euros foi o que nos custou em material esta mão dar uma mão e um braço a um miúdo que nasceu com um problema e que não tinha esta mão e este braço Isto é algumas das coisas que a tecnologia hoje nos permite fazer e que é fabuloso e que se nós estivermos ligados em rede e partilharmos estas soluções isto é absolutamente fabuloso Estou eu a fazer um braço de ferro com ele que naturalmente ganhei Aqui é a nossa plataforma é o aspecto dela Esta plataforma que em dois anos e meio basicamente terá juntado terá recebido mais de 1200 submissões não são todas aprovadas e por isso há pouco falávamos em 600 e 50 inovações O que nos aconteceu foi isto estas inovações vêm de mais de 50 países sendo Estados Unidos Portugal Inglaterra o Brasil e Austrália os principais contribuidores Estes são países que falam português e inglês como devem calcular numa fase inicial a plataforma só existia em português e inglês e é por isso que estes são os países que têm mais tráfego na realidade há mais soluções de mais outros 45 países E depois aconteceram muitas coisas boas na realidade ao longo do tempo como o facto de associações de doentes literalmente de todo o mundo nos terem apoiado vínhamos para aqui de carro e houve um telefonema a dizer que mais um conjunto de associações se querem estar ligadas a nós tivemos alguns apoios bastante surpreendentes desde logo o da Gulbenkian foi bastante importante para nós desde uma fase muito inicial mas a certa altura as Nações Unidas telefonou-nos a Nações Unidas não nos deu dinheiro nenhum mas deu-nos uma palavra muito importante incentivo quando nos chamaram para apresentar o projeto em Nova Iorque e já tinham aliás feito um artigo sobre nós muito elogioso no site da UNDP que é o Development Program das Nações Unidas participámos de uma competição em Harvard que foi bastante interessante para nós porque não apenas ficámos em primeiro em número de votos recebidos reparem que havia 475 projetos de todo o mundo e houve apenas um projeto não americano que escreveu à semifinal depois ganhámos com mais de com 5 vezes mais votos do que o segundo projeto que teve mais votos na realidade tivemos cerca de 26 mil votos o segundo projeto teve 5 mil votos o que é bastante cool e desculpem lá eu sei que isto não é muito modesto mas é verdade outra coisa cool que nos aconteceu foi que a certa altura a Comissão Europeia chamou-nos uma startup to follow e a parte aqui que é cool é que nós não somos sequer uma startup somos um projeto que enfim partilha soluções gratuitas e temos alguns desenvolvimentos interessantes mas nessa altura então éramos mesmo só isto uma outra coisa muito interessante que nos aconteceu e aqui também graças ao apoio da Globem quem tem sido possível levar isto a algumas cidades foi que o Museu de Ciência de Londres nos convidou para uma exposição itinerante esta exposição basicamente começou em Londres é uma exposição em que cerca de 40% da exposição serão inovações de doentes e o nosso próprio projeto e que começou em Londres em Bona em Varsóvia em Lubliana está agora no Luxemburgo na Dinamarca e vai visitar 29 países na realidade também vai passar por Portugal e enfim está a ser muito importante para nós porque está a aumentar bastante a visibilidade do projeto sendo que depois é um bocado estranho nós sabermos que temos presença num museu a outra coisa muito interessante que nos aconteceu foi quando fomos convidados para o World Government Summit que é uma como o nome sugere uma summit mundial de líderes em que o principal speaker era o Obama também é difícil arranjar mais importante do que o Obama mas eles selecionaram 11 projetos de todo o mundo e depois havia um stand à entrada do salão e basicamente nós éramos o único projeto português naturalmente mas éramos também o único projeto na saúde muitos dos líderes mundiais iam passando e vendo nem todos e muitos deles nós não sabíamos quem eram porque lembro-me da cena quando alguém estava indignado comigo porque eu não tinha ligado muita atenção a um senhor que pelos vistos era o primeiro ministro de Paquistão mas eu não conhecia enfim isto graças obviamente ao apoio de muita gente mas a uma equipa relativamente pequena que está baseada da Universidade Católica mas que tem ligações à Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e um advisory board que está muito empenhado em apoiar-nos e que é notável porque tem basicamente vários prémios Nobel aqui temos dois na fotografia mas vamos ter mais um terceiro enfim pessoas que vieram atrás de nós e que nos pediram para estar de alguma forma ligadas ao projeto eu estou-vos a contar esta história porque isto é fabuloso está-me a acontecer está-nos a acontecer algumas desta sala algumas pessoas que estão nesta sala obviamente graças ao apoio de muita gente mas enfim digo isto para vos motivar também para perceberem como de repente com pequenos hacks algumas pessoas fazem tanta diferença e depois quando nós ao partilharmos de repente conseguimos também ganhar uma visibilidade mundial nós identificámos em cerca de dois anos mais de 650 inovações pensando apenas nas que são medicamente validadas e temos uma comunidade de mais de 40 mil pessoas que frequentam o nosso site e que partilham estas soluções e o que é que nós estamos a fazer agora queria só vos dizer-vos sem vos dar muitos detalhes estamos a tentar ajudar muitos destes doentes a tornarem enfim a sua inovação uma realidade e a levarem-na para o mercado a criar eventualmente a sua própria empresa ou então a ajudar que outros criem essa própria empresa porque estamos a falar de doentes não é? estamos a falar de algumas pessoas que aliás já morreram e portanto de uma maneira ou de outra vamos tentar que o impacto destas soluções seja amplificado fazendo com que elas cheguem ao mercado isto era o que eu vos queria dizer isto é o Richard Roberts Prémio Nobel da medicina uma das pessoas que mais nos tem apoiado esteve connosco desde a primeira hora quando lançámos o projeto na Gulbenkian ele aqui diz que isto é um uso outstanding dos social media para resolver alguns problemas sociais importantes e obviamente eu estou a cita-lo porque eu acho que ele tem toda a razão portanto eu quis partilhar isto convosco primeiro porque era uma oportunidade boa para fazer isto junto de pessoas com vocação natural para fazer hackings para fazer para inovar de uma forma enfim nem sempre tradicional nós vamos precisar de muita ajuda e portanto se calhar até na audiência há pessoas que se possam interessar pelo projeto e quem sabe ir trabalhar connosco e fica o desafio e basicamente e estamos neste momento a recrutar deixo-vos também essa nota e o que é que eu vos queria dizer agora agora vamos passar ao que realmente interessa que é as seis apresentações como vocês sabem nós tivemos na Globank em abril houve mais de seis equipas enfim depois de algum apoio chegaram aqui hoje prontas para apresentar seis equipas vamos fazer pequenas apresentações de três minutos e no fim de cada uma das apresentações vamos ter a oportunidade de fazer duas perguntas a cada uma das equipas está bem? então para começar eu chamava os MedCore o palco é seu sim acerta para a direita esta gente da tecnologia vem cá e depois não sabe usar para entrar olá o meu nome é Rafael eu faço parte da MedCore e estou hoje aqui para vos falar de um problema de sustentabilidade de cuidados de saúde e de bem-estar para idosos os números eles são violentos há cerca de 2 milhões de idosos em Portugal e mais de 60% destes idosos estão em regime de isolamento mas deixem-me dizer-vos que a perspectiva não é melhor para o futuro porque por cada 100 jovens existem mais 38 idosos isto só pode resultar numa total quebra da sustentabilidade do sistema de cuidados e de suporte aos idosos tendo em mente isto pensámos então na criação de uma rede de pessoas que são cuidadores formais ou informais e que são ativados mediante alertas que são lançados de 2 ambientes onde o indivíduo se move neste caso a casa ou então a rua este processo começou no EG4Good alguns de nós conhecemos de lá e foi este com a criação de um cubo de um equipamento mas somos a pouco somos a pouco e quisemos continuar a trabalhar a trabalhar para que possamos ter um equipamento que é basicamente algo que fica na casa do indivíduo e que permite através de sensores identificar algumas situações de perigo mas é um pouco mais que isso na verdade vemos aqui um exemplo onde uma situação de perigo de inundação é identificada é enviado um alerta para o cuidador que pode agora e aqui a inovação tomar uma ação sobre este processo ou simplesmente reencaminhar este pedido de ajuda para alguém que encontra nesta rede inteligente na verdade com esta nossa aplicação com este nosso equipamento com esta nossa rede pretendemos de alguma forma reduzir a institucionalização mantendo o indivíduo naquilo que é natural que é a sua casa e promovendo assim o envelhecimento ativo acreditamos que esta proposta de valor tem duas grandes áreas a quem pode interessar uma o social através das IPSS e até das misericórdias e outro o próprio privado sim o próprio privado através de particulares lares centros de apoio mas na vertente também fora de casa e porque queremos acompanhar o idoso naquilo que seja a segurança fora de casa entramos para o sol o sol é o smart open Lisboa e com parceiros como a Beta-i o turismo de Portugal a Câmara de Lisboa a Cisco e a PT nos têm ajudado numa implementação no terreno já deste mesmo vertical em relação a isto temos uma perspectiva a longo prazo de nos focarmos no serviço não tanto nos equipamentos mas abrir assim esta plataforma para que outros como hoje estão aqui presentes possam em conjunto com a nossa plataforma usufruir dela e gerar algum valor também temos uma outra visão que é sermos parte da oferta que existe para que as seguradoras vão necessariamente ter para segmentos que são os nossos pais e os nossos avós esta é a equipa que está a fazer acontecer tudo temos desde engenheiros de hardware engenheiros de software pessoas fantásticas de produto e cuidadores também temos aqui mas todos nós temos uma coisa em comum acreditamos que o universo não é feito de átomos mas sim de histórias e por isso pedimos partilhem connosco qual é que é a vossa visão para podermos aumentar a sustentabilidade desses sistemas de saúde e de cuidados utilizando a tecnologia muito obrigado e até já está bem obrigado Rafael nós temos agora a possibilidade de abrir para uma ou duas questões equipa para aí se houver ou foi muito mal ou foi muito bom se calhar foi muito bom e ficou tudo esclarecido ali o vosso business model é sustentável ou não como é que como é que vão sustentar uma excelente questão nós acreditamos que o nosso business model é sustentável a curva diz-nos que sim e os testes que temos feito em conjunto com a BTI porque a BTI está aqui o Pedro que tem-nos a ajudar neste processo de tornarmos isto um negócio e acreditamos que sim que seja sustentável e outra questão ninguém tem uma questão de tecnologia que eu sou engenheiro adoro explicar tecnologia qual era a questão que gostavas de responder não sei qualquer não tem qual é a base tecnológica da programação sim bem a nossa base tecnológica nós recorremos porque gostamos de simplificar recorremos a componentes muito baratos porque entendemos que isto tem que ser uma tecnologia acessível é a nossa filosofia de vida tornar a tecnologia acessível quer pelo preço quer pela utilização e utilizamos coisas que vão há sensores aqui que vão para os 4 euros e coisas assim do tipo isto não que o preço seja importante mas para ilustrar como esta é uma preocupação presente neste projeto ou seja alargar mesmo o âmbito muito bem boa obrigada obrigado obrigado ao Rafael e à toda a equipa do MedCorp é falar conosco vocês estão aí todos sentados ainda por cima na mesma linha portanto se calhar é falando excelente então vamos passar para o Stories for Good Boa tarde Boa tarde a chegar quando saí do carro estacionei ali na paragem do autocarro ouvi assim algo que se ouve muitas vezes uma senhora a descrever o seu encanto por Lisboa a um grupo de turistas não é a nossa experiência turística muitas vezes aumentada por essas pessoas que nos surpreendem com histórias incríveis sobre os sítios não são essas pessoas invariavelmente pessoas mais idosas não precisa obrigado não são essas pessoas invariavelmente pessoas mais idosas vem na imagem do senhor Evaristo conhecemos-o na Gulbenkian contou-nos histórias porquê que as histórias do senhor Evaristo um blogger e jornalista que também eram sob a sua vivência daquele espaço porquê que essas histórias não poderiam habitar uma árvore um banco de jardim ou algo assim é essa a nossa proposta é simples é singela não depende da utilização de qualquer hardware específico eu sento-me num banco ou-se uma história encosto-me numa árvore ou-se uma história essa é a nossa proposta um hardware que nos permite publicar on-site as histórias ou seja publicar as histórias das pessoas que entrevistámos no lugar onde elas tomam o lugar o que é que acrescentamos a isso? acrescentamos que para além de ter desenhado o hardware desenhámos uma plataforma a plataforma que nos permite publicar as histórias no local ou online se complementarmos a experiência por exemplo com vídeo com traduções etc por fim um toolkit aberto é essa a nossa proposta que engloba em estudo um manual de boas práticas boas práticas acerca da recolha dessa informação de como entrevistar de como recolher som de como recolher vídeo etc no fim valorizamos a comunidade valorizamos a comunidade mais idosa associamos à experiência turística uma camada de informação subjetiva pessoal encantadora o que quiserem vamos ver o vídeo do nosso trabalho na Gulbenkian apenas nas 24 horas o que eu noto é que as pessoas até mesmo entre as famílias fecham-se muito por causa das novas tecnologias o que eu noto é que as pessoas hoje até mesmo entre as famílias fecham-se muito por causa das novas tecnologias ainda me lembro aquele na mata de São Luís que é parte de Estela a Mónica passou em frente ao banco suposto banco de jardim ouviu um teaser algo um chamariz algo sentou-se e ficou a ouvir histórias sobre aquele local e assim ganhamos todos obrigado a solução é altamente sustentável para quem implementa isto é um projeto open source sim com certeza sim o hardware é muito o hardware é muito acessível é open hardware também portanto aliás respondendo à pergunta com as implementações também muito dizendo se formos convidados a fazê-la de qualquer das maneiras partilhamos a informação obrigada a equipe mais jovem do Acafão olá muito bom dia boa tarde a todos sou o Zé Pedro para a direita para andar ali tem um André que tem desenvolvido este projeto comigo nós somos estudantes de informática e muitas vezes damos por nós passamos muito tempo ao computador e às vezes encontro um vídeo engraçado e quero mostrar ao André e digo-lhe olha anda a ver este vídeo mande-lhe o link e o que acontece contamos até 3 para ter a certeza que o vídeo está a dar ao mesmo tempo fazemos 1 2 3 e carregamos no play isto traz problemas às vezes falhamos o play ou o vídeo começa mais tarde e o que a 5City faz é garantir a sincronia dos vídeos que estamos a ver esta é a nossa aplicação que está que está desenvolvida para relato virtual ou seja temos este espaço 360 graus que não é muito visível desta imagem mas que eu vou mostrar nos slides à frente tenho um exemplo muito prático que é no caso do Fernando Santos está comigo na sala que eu criei ele pediu-me prever um vídeo do Ronaldo eu fui ao painel do Youtube que é do nosso lado direito quem usa a aplicação pesquisei o vídeo sobre o Ronaldo pus o vídeo a dar e na sala está comigo o Fernando Santos a ver exatamente ao mesmo tempo e isto é bom porque as emoções são contagiantes e isso não é só nos jovens é em todas as idades eu expus aqui o exemplo do Fernando Santos para demonstrar também isso mesmo porque ele pode não ter a capacidade certa para conseguir chegar aqui como eu fiz pesquisar o vídeo então a única coisa que ele teve que fazer foi olhar para o ecrã neste caso estamos a utilizar a versão 2D da nossa aplicação mas na vertente 360 graus a única coisa que o Fernando Santos tinha que fazer era pôr os óculos em realidade virtual e estava a ver exatamente ao mesmo tempo o vídeo connosco com um chat por voz para partilharmos as tais emoções obrigado estou muito impressionado com a tua rede de amigos porque a última vez que eu tinha visto esta apresentação era ele a falar com o CEO da Apple é interessante perguntas? nós ainda temos pronto neste momento o fundo é preto vamos tentar por um ambiente mais agradável também mas como é 360 estes 3 painéis o ecrã o painel do Youtube e o painel do Facebook não chegam a ocupar 180 graus portanto ainda sobram mais de 180 graus para os vários painéis estamos a trabalhar também com o som 360 o que nos permite pôr vários chamariz digamos assim para a pessoa quando roda a cabeça estar a ver um outro painel por exemplo de publicidade que pode sustentar a nossa aplicação tem mais de 180 graus de publicidade se assim quisermos ok então muito obrigado agora o holo care muito boa tarde a todos eu sou o João nós somos o holo care e viemos aqui falar sobre o nosso projeto desenvolvido nas 24 horas do Hack for Good chamado H24 quantas pessoas aqui tem um avô que toma uma dose múltipla de comprimidos um amigo com uma doença crónica ou por exemplo um familiar que está a fazer uma terapia medicamentosa longa então conseguem entender os principais problemas na toma diária de múltiplos medicamentos são a complexidade da preparação as falhas na adesão e muitas vezes também o controle intermitente desta nós queremos ajudar os doentes crónicos a ajudarem-se a si próprios tal como os seus cuidadores profissionais os familiares e amigos de todos alguma tranquilidade no que toca à toma dos medicamentos os nossos clientes são instituições de saúde assistência social e seguradoras cujo objetivo é manter o beneficiário estudado embora a despesa mundial em 2020 esteja projetada em mil bilhões de dólares não resolvemos problemas de forma eficiente apenas despejando medicamentos no mercado por isso nós o holo care queremos fazer parte da revolução de medication as a service desviando o foco da simples venda de medicamentos para a venda de bem-estar resultar de uma distribuição eficiente preparação correta e uma toma tranquila tirando partido as tecnologias de comunicação para aproximar os doentes dos seus cuidadores e diminuindo assim o desperdício de medicamentos a solução proposta pela holo care é um dispensador de medicamentos que se exige das ofertas atuais do sistema de live a sua base pode ser colocada na cómoda do quarto e comunica por wi-fi ou 3G e nesta uma série de cartuchos podem ser empilhados permitindo dispensar os medicamentos na hora certa na quantidade certa e com atualizações em tempo social a loa care é formada por uma equipa de 3 estudantes de engenharia eletrotécnica e computadores da FEU um estudante gestão aqui da Universidade de Lisboa um docente da Universidade do Minho e um designer industrial o Peter Martins é destacar que pusemos em funcionamento um protótipo desenvolvido durante o Hack for Good em menos de 24 horas aqui estão algumas imagens sobre o que se passou então o mais importante que equipa também são os advisors que os fundadores podem orgulhar de ter entre eles temos farmacêuticos médicos enfermeiros administradores hospitalares e consultores também na área da saúde aqui está um exemplo deles porquê agora? perguntam vocês devido ao estado atual das tecnologias e ao embelecimento da população conjuga-se as condições ideais para o desenvolvimento deste produto estas são a exigibilidade a necessidade e a aceitação de produtos fortemente baseados em sistemas de informação que auxiliam nos cuidados com os doentes a visão da Olocare é iniciar a resolução de Medications as a Service o nosso produto irá contribuir para que as farmacêuticas e as instituições de farmácias passem a medir o seu sucesso não em número de medicamentos vendidos mas sim em momentos de bem-estar e fica assim Obrigado Joel, obrigado perguntas para o Joel da Olocare O nosso business model não está ainda estamos a preparar o produto portanto não estamos a desenvolver o business model mas em princípio não vai ser comprado na FNAC maioritariamente vai ser vendido em farmácias e todo o processo de medicamento vai passar também pelas farmacêuticas farmácias e depois pelo próprio consumidor passando talvez pelos serviços de assistência social ou instituições sociais como é óbvio não há maneira de comprimir que a pessoa estamos comprimidos pode-se passar para trás só para mostrar uma imagem como se pode ver nós temos esta gaveta que aqui está aberta nós conseguimos dizer ou mostrar que a pessoa tomou um medicamento mostrou um medicamento se abrir a gaveta neste caso mostra que a pessoa tomou a iniciativa de agora se a pessoa estiver contrariada na toma da medicação ou entre outras coisas não quiser mesmo tomar o medicamento não conseguimos obrigar já estivemos a estudar outras estratégias desde gravar o movimento de engolir mas não conseguimos passar por aí porque não há maneira de garantir a toma do medicamento muito obrigado pois isso não há mesmo depois até podemos engolir em seco muito bem então vamos avançar para a quinta equipa que são os facilitadores também conhecidos por IVG8 Boa tarde o nome é Nuno Freire dos facilitadores como o Pedro disse também conhecidos por IVG8 IVG8 é uma plataforma que pretende zelar pelo bem-estar e segurança das pessoas de quem gostamos e de quem tomamos conta a todos ouvimos histórias ou penso eu de pessoas idosas que desaparecem de casa ou de lares de idosos e que se colocam em situações de risco uma pesquisa rápida no Google pode-se ver que isto é de facto um problema a nível mundial estima-se que 31% de toda a população neste hábito quase cerca de um terço da população de vários de idosos que sofrem de algum tipo de demência desaparecem pelo menos uma vez em toda a sua estadia na instituição nós queremos prevenir estas situações e por isso devolvemos o IVG8 o IVG8 permite localizar as pessoas de quem cuidamos que estão ao nosso cuidado em tempo real para isso temos detectores fixos podemos instalar dentro dos edifícios permitindo através de pequenos dispositivos e usadores como estes que eu estou a usar no Pulse ou aqui no Android saber onde é que a pessoa está ou onde é que passou estes dispositivos usam a tecnologia Bluetooth Low Energy o que significa que telemóveis comuns podem também ser utilizados como detectores isto é um exemplo de uma utilização num lar de idosos ou hospital podem ver azul os detectores um em cada divisão e a pessoa transporta consigo um beacon permitindo a sua localização enquanto se desloca esta infraestrutura recolhe dados dos dispositivos e permite mostrar onde é que a pessoa está permite também gerar alertas se a pessoa por proximidade de uma saída por exemplo se a pessoa se ausentar da zona que está a ser monitorizada ou casos mais complexos se a pessoa não saiu do quarto ou não se mexer durante 6 horas durante o dia esta mesma tecnologia pode ser aplicada em serviços de apoio domiciliário nesta situação o que nós fazemos é instalar um telemóvel em casa das pessoas tem uma aplicação simples com algumas funcionalidades mas neste caso principalmente serve para fazer a ponta de ligação entre os dispositivos e o nosso servidor e a pessoa idosa apenas tem de utilizar uma pulseira como esta que eu tenho aqui ou outra a ideia é eles não tirarem a pulseira e em caso de queda isto automaticamente detecta e aciona o alarme ou se eles carregarem através do telemóvel é também efetuada uma chamada para o cuidador a equipa somos multidisciplinares somos programadores também o André que está ali ao fundo ligado ao hardware e pessoas a tentar desenvolver a ideia de negócio no início deste ano participámos no Protecting conseguimos um acordo com a Luz Saúde para um projeto piloto temos tudo pronto para avançar está apenas dependente do departamento legal deles ativamente durante este período temos também estado a procurar clientes e parceiros para testar a nossa solução hospitais larges e idosos empresas a poder iniciar dito isto quem está disponível para ajudar-nos a ajudar os outros obrigado 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 Nuno perguntas para o Nuno para o iVigilate Luísa encheira Luísa isto não funciona se a pessoa sair do ar de idosos a ideia é mitigar o risco deles saírem portanto se eles se aproximarem da saída disparam logo um alerta seja um SMS ou um telefonema para a segurança ou para a enfermagem de serviço sim se eles saem e não tiverem por exemplo o telemóvel com a aplicação não há localização GPS mas é tentar minimizar o tempo entre a pessoa desaparecer sair e alguém começar a procurar eventualmente seria uma fase muito fácil que vocês podiam pensar sei lá por exemplo qualquer um dos sapatos não sei bem aonde mas certo agora só para complementar no caso depois de me sugarem que existe o telemóvel o telemóvel não é para as pessoas idosas estarem a mexer não é essa a ideia mas se eles quando se irem de casa se tiverem capacidades para isso se fizerem acompanhado o telemóvel põe no bolso ou na bolsa aí sim também a localização GPS e ao mesmo tempo se carregarem no pulso em caso de acidente eu tenho muita idade e o problema do telemóvel é um problema que as pessoas têm alguma dificuldade em manusear portanto e sobretudo se tiverem se forem doentes de condomência não manuseiam mesmo e portanto pode não ser por aí vocês podem ter que inventar outra coisa para essas para as pessoas com demência o que temos falado neste caso para o hospital do mar para o projeto piloto é eles as pessoas com demência ou que foram operadas ao cérebro é terem este dispositivo até escondido no cinto portanto não vai ser em pulseiro as enfermeiras quando os ajudam a assistir de manhã escondem no cinto portanto se eles aproximarem da saída dispara logo um alerta e alguém vai logo à procura onde é que a pessoa está a ir ou por que é que está a aproximar não deixar de sair havia ali outra pergunta por que é que usam tecnologia bluetooth para eu percebi para comunicação com o telemóvel mas por que só bluetooth nos sensores nos sensores de esporte por exemplo podemos também usar wifi temos também algumas integrações com a NFC e com a RFID mas as soluções são mais caras portanto bluetooth acaba por ser o mais barato mais eficiente em termos de custo eu gostava de saber por causa do que é o RFID mas no caso eu pensava que era mais suficiente mas existem competidores que sim fazem a utilização indoor muito baseada em a RFID as soluções são muito mais caras é preciso router especiais tudo isso torna a solução bastante mais complexa e por último mas not least o Shime agora bem chamo-me Ricardo Tavares pertence à equipa de investigação e desenvolvimento da conta e estou aqui hoje para mostrar o Shime o Shime é uma aplicação de telemóvel para combater a solidão a solidão que hoje em dia está presente em 1.2 milhões de sénios são em Portugal no Reino Unido cerca de 2 milhões se deixarmos aos Estados Unidos descendo quase aos 18 milhões é realmente quase uma tragédia que temos na sociedade hoje em dia e então como é que combatemos a solidão através da sua antítese a proximidade retiramos o início e o fim da palavra e aqui nasce o Shime o Shime está destinado a três tipos de utilizadores os nossos sénios através da realização de atividades desafios uma experiência social mas também individual através da medição de sinais biométricos com isto uma agregação de pontos que depois podem ser trocados por prendas ou então por experiências depois mais abaixo uma constante comunicação com os cuidadores informais e formais no caso dos cuidadores formais os médicos e os enfermeiros o acesso aos dados biométricos e acima de tudo a possibilidade de definir um plano de monitorização e entramos aqui numa zona de medicina personalizada e depois os cuidadores informais ou seja aqueles que os principais motivadores e aqueles que podem criar objetivos para os nossos sénios e motivá-los a efetuar as atividades e acompanhar sempre que necessário como é que como é que fazemos isto através da gamificação dos nossos dos nossos hábitos diários ou seja todas as atividades ganham pontos pequenas atividades ou atividades individuais ganham pontos atividades coletivas ganham muitos pontos tudo isto pode ser trocado por prendas ou por experiências em termos de funcionalidades trouxemos tudo o que a tecnologia nos permite desde um user experience muito simples para os nossos sénios autenticação por voz e sempre mensagens positivas para os motivar ligação ao dispositivo está assegurada para a medição de indicadores biométricos e depois uma grande componente social ou seja saber através de realidade aumentada quem está próximo de mim quem são os meus amigos e posso propor desafios ou aceitar desafios que possam ter sido propostos por eles tudo isto disponível na aplicação em termos de monetização claramente através de in-app purchases e depois acima de tudo parcerias com instituições públicas e privadas do setor social obviamente e do setor de saúde paralelamente através de mecenas que através de cotas anuais ou então que possam disponibilizar as experiências e as prendas propriamente ditas isto foi o Xime Perguntas para o Xime Força Como é que garantem que os idosos realizaram as atividades e não através de a atualização são atividades mais individuais estamos a falar de medições biométricas elas são feitas em nada Quando estamos a falar daquele jogo tipo Pokémon se a pessoa chegar até o amigo através de geodeferenciação nós percebemos que ele encontrou o amigo portanto tem muito mais pontos aí a aplicação automaticamente propõe um novo desafio para ele realizar com o amigo pode ser por exemplo fazer uma deslocação de 500 metros em 15 minutos pode ser ir lanchar ou outra coisa qualquer portanto através de geodeferenciação conseguimos perceber que há uma atividade que foi feita com outra pessoa e portanto há uma promoção do contacto social e então estamos a resolver o problema da solidão portanto as atividades registradas são as únicas que são possíveis medir por exemplo jogar à sueca ou assim pode não ser uma não ganha pontos só se o outro utilizador os outros três que estão a jogar à sueca connosco também utilizarem a aplicação o objetivo é exatamente esse poderem ter e ter com os amigos depois confirmarem as atividades seja por estas tecnologias seja através de uma fotografia com os colegas a dizer que de facto tiveram os gases foi a só com os quatro Ok, obrigado Mais alguma pergunta? Sim? Vocês conseguirão considerar 100% para entregar o prêmio para o prêmio para o prêmio neste momento ainda não porque naturalmente ainda não está em produção claro o objetivo é esse é os necessários associarem-se à aplicação e patrocinarem os prêmios e serem atribuídos Muito bem parabéns ao Xime e parabéns a todos o que nós tivemos aqui hoje foi uma pequena amostra vimos seis das 35 equipas que em abril passado participaram no hackathon da Gulbenkian bem, como devem calcular estas coisas não acontecem por acaso há tipicamente alguém que tem a ideia alguém que depois implementa e obviamente estamos aqui hoje e éramos muitos mais em abril porque a Gulbenkian antes de mais e dentro da Gulbenkian algumas pessoas tomaram esta iniciativa e portanto eu se calhar desde já agradecia à Gulbenkian e pedi-vos uma salva de palmas para quem pôs esta iniciativa de pé parabéns à Gulbenkian e enfim eu vou chamar uma das pessoas que não será a única mas que é certamente responsável pelo que aconteceu aqui hoje e pelo que aconteceu em abril a engenheira Luísa Valls olá boa tarde eu não vou não vou gastar muito do vosso tempo mas de facto sou responsável na fundação Rubenkian pela intervenção nesta área social e tenho um percurso curioso porque eu sou licenciada de engenharia química e é já numa fase final da minha carreira profissional que começo a interessar-me pela intervenção social e que tenho oportunidade dentro da fundação Gulbenkian já depois porque parte da minha carreira é feita a maior parte é feita fora da fundação e é já dentro da fundação que eu tenho a oportunidade de me aproximar desta área e de perceber como é importante e como se torna importante nós resolvermos os problemas imediatos das pessoas e como é gratificante isso eu já tinha feito muita coisa na minha vida já tinha passado para o carreiro de investigação para as áreas da energia para a gestão de projetos com financiamentos comunitários e de repente descubro como 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 podia ser bem mais feliz a pensar e a refletir e a tentar interpretar e reinventar soluções para problemas do dia a dia das pessoas particularmente daquelas pessoas que são mais vulneráveis e que se encontram em situação mais discriminada e com menos apoios e e portanto mobilizamos uma pequena equipe dentro da fundação Gulbenkian que constrói um novo caminho de abordagem e de olhar para estes públicos tentando apoiar e financiar e perceber os problemas e financiar soluções que fossem inovadoras portanto não financiar aquilo que já estava aprovado e demonstrado mas trabalhar na zona de risco portanto naquela zona para a qual normalmente é difícil encontrar financiamentos porque o dinheiro público normalmente não está vocacionado para isso para assumir riscos e portanto tem que ser fundações como a Gulbenkian que tem que assumir essa responsabilidade e tem que assumir esse papel da experimentação do ensaio e da identificação de novas oportunidades e de novas respostas e portanto esta maratona foi mais uma das iniciativas loucas que levámos a cabo nesta tentativa de casar especialidades e de trazer para este campo social novos atores atores que não os tradicionais portanto engenharia ou design portanto informática etc que não são de facto os agentes tradicionais que atuam e que trabalham nestas áreas portanto trazê-los chamá-los e pedir-lhes e desafiá-los a encontrarem connosco respostas para melhorar a qualidade de vida das pessoas porque no fundo no fundo é isso que nós queremos melhorar e garantir não só que as pessoas até ao fim da sua vida têm dignidade vivem a vida com dignidade vivem a vida com qualidade nós sentimos-nos tão satisfeitos e tão gratificados com esta experiência que o nosso próprio presidente quando subiu ao palco nos surpreendeu a nossa equipe quando anunciou que aquele seria a primeira edição portanto de um movimento que a Fundação abraçaria e que era este casamento entre a tecnologia e a intervenção social e portanto aquilo que eu agora com o que eu queria acabar era dizer-vos que no próximo verão nós vamos ter em junho não é? Luís vamos ter um segundo uma segunda maratona deste tipo na Fundação Carlos de Kubica ainda não está escolhido o tema portanto digamos que está a concurso o tema portanto se alguns de vocês tiverem sugestões portanto o primeiro foi o envelhecimento como todos se lembrarão o segundo estamos a refletir sobre qual o problema de natureza social que devemos endereçar e portanto há muitas hipóteses no ar mas se alguém quiser apresentar sugestões claro que nós ouviremos e portanto estão todos convidados e estão todos sobretudo desafiados a passar a palavra porque queremos que a partir dali apareçam de facto respostas e muitas respostas obrigada e pronto muito obrigado à engenheira Luísa Val a toda a equipa da Globenkian que pôs em pé esta iniciativa são praticamente 7 horas terminamos aqui muito obrigado a todos boa noite obrigado a todos Obrigado.